Aula, por falta de energia elétrica no bairro do Colônia do Sul. Ô Energiza, vamos resolver esse problema aí, Energiza! A margem desta perimetral fica a escola municipal Fernando Paulo Carrilho Milanês. Né, homenagem ao ex-deputado Fernando Milanês do estado da Paraíba. Devido à falta da troca destransformador, por falta da Energiza, a carga elétrica não tem sido suportada aqui pela caixa de comando da escola. Se ligar todas as salas, todos os equipamentos, ar-condicionado, ventiladores, as salas ficam assim. Olha só, mostra aí, as escuras. E isso provocando o quê? Justamente a não realização de aulas, principalmente noturnas, aqui nessa escola. De dia, ainda dá para se realizar alguma atividade, né? Mas de noite, não, porque sem energia não dá para ter aulas à noite. Então, aqui com a Elana, que é aluno, e que assistiu na nossa reportagem, vocês estão há três dias nessa situação, né, Elana? Exatamente, estamos há três dias nessa situação. Na segunda-feira ainda viemos para a escola, quando chegamos aqui, quando ligou os ar-condicionado e os ventiladores, não pegou mais, a energia começou a cair, então fomos liberados. Daí, então, a diretora informou que entrou em contato com a Energiza várias vezes e, infelizmente, eles não compareceram. E estamos aí há três dias nessa situação. A resposta é que o problema aqui, a solução imediata é trocar esse transformador, que não está suportando, não está passando a carga necessária para suportar a autorização da parte elétrica desse estabelecimento, como a ligação, quando se liga os equipamentos, ventiladores, ventiladores, como eu falei na reportagem, além do cotidiano geladeira, frizz, essas coisas, não é isso? Exatamente, é essa situação. Provavelmente vai ter que ser trocado, porém, a Energiza tem que vir, pelo menos, para dar um parecer do que vai ter que ser feito, né? E, até então, estamos todos de braço encruzado esperando um parecer da Energiza para vir ver o que está acontecendo, para fazer ou a troca ou a manutenção, não se sabe o que é de fato. Roubo de fios não esteve aqui, não? Não, não. Roubo de fios, não. Muito bem. Obrigado, Helena. Então, o problema aí mesmo é a falta de compromisso da Energiza em vir solucionar o problema, porque, segundo informações, a diretora já encaminhou ofícios, vários ofícios, no sentido de solucionar o problema, para que a Energiza venha até o local, faça uma manutenção ou até mesmo a troca desse transformador para solucionar o problema da queda constante de energia elétrica aqui no estabelecimento educacional. Se tem uma empresa, que é uma empresa que fatura muito, é uma das maiores arrecadações aqui no estado da Paraíba, e é a empresa única, não tem nem concorrência. É bom demais, né? Ei, pense num negócio, pense num negócio bom. Você não tem concorrência nenhuma. Não tem concorrência nenhuma, zero concorrência. Só tem Energiza, Energiza e Energiza, acabou-se. E mesmo assim, a empresa nadando em dinheiro, bilhões de arrecadação, você não cumpre com as suas obrigações. São muitos problemas aqui na Paraíba. Basta você querer solicitar. Tenta solicitar um serviço aí da Energiza, para você ver a demora. A demora que é para você solicitar um serviço, né? Para você solicitar uma ligação de uma energia elétrica, uma troca de nome, uma mudança na questão relacionada a transformador. Para você ver a burocracia que é, né? A burocracia. Agora, quer ver rapidez? Atrase a conta. Atrase a conta. Aí você vê rapidez. Atrase a você ver lá. Os caras batendo na sua porta lá. Pá, pá, pá. Ei, ó. Porta lá na hora. Falta a responsabilidade dessa empresa. A Energiza precisa cumprir com suas obrigações aqui nesse estado. Eu fico imaginando como é que um país, como o Brasil, um país continental, de tantas fontes de energias renováveis, vai chegar um tempo, vai chegar um tempo, que a população não vai mais ficar refém apenas da Energiza. Anote aí. Vai chegar um tempo que nós... Rapaz, vai chegar um tempo que nós não vamos ficar refém apenas dessa empresa. Apenas de uma concessionária. Chegar um tempo que você vai poder escolher. Os caras barraram ali. O Louve da Energia Elétrica barrou, tem barrado a questão das energias renováveis, a questão da energia solar. Os caras foram lá pra cima dos deputados em Brasília, pá, 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 já dificultaram, tributaram a energia fotovoltaica, com as placas fotovoltaicas, né? Que a energia solar. Os caras já tomam taxa pra quê? Pra você correr e ficar preso na energia. Mas vai chegar o tempo, vai chegar o tempo que a gente vai sair desse tipo de corda no pescoço do consumidor e ficar amarrado apenas com a Energiza. Que não cumpre com as obrigações. Cumpre não, velho. Ei, não cumpre não. Precisa da Energiza, pra você ver. Não. Não. Não.